Teve início, nesta quarta-feira, dia 20 de setembro, os atendimentos médicos do programa Mais Saúde, que trouxe carretas equipadas com ambulatórios para Rio Claro, com o intuito de zerar a fila de espera com milhares de pacientes. Nesta primeira semana, 60 pessoas foram agendadas para atendimento na especialidade de oftalmologia, já para casos relacionados à vascular, 40 pacientes. O projeto foi montado na Avenida Visconde do Rio Claro, no antigo Espaço Livre. Até mesmo cirurgias podem ser realizadas pela equipe médica. Apenas atendimentos agendados serão feitos no Espaço Mais Saúde. Lucas Calori para o Grupo JC de Comunicação.